Fala meu povo lindo, tudo bem com vocês? Espero que sim! Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Pereira Trader! Pessoal, espero que vocês tenham tido um final de semana maravilhoso, e que tenham tido bastante descanso, e que vocês não tenham tido problemas com a chuva, porque olha, vou falar uma coisa pra vocês, viu? A minha cidade aqui, as cidades da região aqui, teve muitos, muitos problemas. Tem uma avenida aqui na cidade, uma das principais na cidade aqui, inclusive ela rompeu, abriu o meio, dividiu a avenida em duas, na verdade dividiu a cidade em duas, porque agora a gente não consegue trafegar de um lado ao outro da cidade por essa avenida, tem que dar volta por outras avenidas, que é bem longe, que está prejudicando bastante gente, teve inundação aí, no rio, no córrego Barra Bonita, que chama que corta a cidade de fora a fora, muita gente aí sofrendo bastante, sofrendo bastante aí com essa situação. Muita gente perdeu móveis, o carro não dá, bateu o carro, foi levado com água, perdeu mantimentos, enfim. A situação foi realmente muito difícil aqui, e nas cidades da região. Espero aí que vocês estejam todos bem, e não tenham havido aí problemas com nenhum de vocês aí com a chuva. E meus sinceros aí sentimentos para essas coisas todas que estão acontecendo, inclusive tem pessoas na região que perderam a vida, meus sentimentos a todos, tá? Bom, pessoal, enfim, vamos lá. O dia hoje é realmente triste, tenso, complicado, tá? Mas vamos seguindo aqui. Pessoal, hoje vou fazer um vídeo rápido, tá? Estou aqui na loja, meu dia também foi bem complicado, bem complexo. Mas eu quero, como sempre, trazer um vídeo aqui para não falhar e fazer aí o meu vídeo diário aqui com vocês, tá? Bom, pessoal, hoje tive um pequeno loss aqui de R$389,00. O que aconteceu? Eu, na loja, como eu já falo para vocês, é complicado. De manhã, não consegui finalizar a operação. A estratégia carimba, ela pagou na última ou na penúltima reversão só, tá? Eu não fiquei até o final, eu perdi a carimba, não, perdão, a passaporte, tá? E eu acabei tomando um loss aí, depois vim trabalhar, enfim. Eu estou com o loss até agora aqui, tá, pessoal? Não consegui entrar novamente para tentar resolver essa situação, tá? Aí eu comecei a analisar o gráfico, pessoal. O que acontece? A estratégia carimba, pessoal, teve várias e várias e várias entradas e deu muitos e muitos frutos bons aí para quem operou a estratégia carimba. A passaporte foi bem aí no finalzinho mesmo para dar o pagamento dela. A Europa também foi um pouco difícil, tá, pessoal? Foi um pouquinho difícil, mas ela só foi pagar praticamente na última reversão aí, tá? Lembrando que a estratégia Europa, eu não aconselho fazer todas as reversões por enquanto. Eu aconselho operar, quem quiser, tá? Quem quiser, operar, fazer aí uma operação por dia, deu loss e entra no dia seguinte, tá? Mas aí vai o gerenciamento de cada um, beleza? Olha só isso aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês como que foi aí, isso aqui no gráfico de 60 minutos, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Olha o tamanho desses pavis aqui, ó. A avisa gigante de baixo para cima. Numa situação dessa, pessoal, a gente tem que evitar trabalhar vendido, tá? Fica a dica aí, tá? Nos 15 minutos, deixa eu mostrar para vocês aqui o que aconteceu. Olha essa consolidação aqui, olha isso aqui, muito forte, né? Na realidade, o dia todo hoje ficou consolidado, desde o início do dia, ele só foi sair realmente da consolidação agora por volta de 5 horas da tarde, mais ou menos, 4h45, 5 horas da tarde, tá? Infelizmente, esses dias existem e não são aí dos melhores. A gente não gosta muito de operar esses dias, tá? Mas dependendo da estratégia que você escolheu operar, se for, por exemplo, a carimbo aqui, está top demais, tá? Como eu falei, a Europa e a Passaporte deu um pouquinho mais de dificuldade, mas ainda pagou aí nas últimas reversões para quem foi até o final. Belezinha? Pessoal, não vou me alongar muito, tá? Agora falta 5 minutos aqui para... Agora é 17h54, falta 6 minutinhos aí para fechar a loja aqui. Eu tenho um monte de coisas para resolver e eu vou postar esse vídeo agora também para vocês, tá? E amanhã a gente volta aí com mais um vídeo aí mostrando como foi as operações de amanhã. Belezinha? Ah, pessoal, outra coisa. O vídeo de ontem deu bastante aí comentários, o pessoal ficou bastante interessado no vídeo de ontem a respeito das margens de garantia que a B3 mudou, tá? Exigindo aí 100 reais para cada contrato, o mini índice 150 para cada contrato do dólar, tá? Se eu não me engano, vai começar a funcionar a partir de amanhã isso aí. Se eu não me engano, hoje é amanhã, eu não verifiquei ainda, tá, pessoal? Mas eu vou ver se eu vejo certinho, vou ver se é amanhã mesmo hoje e amanhã no próximo vídeo que eu volto para falar, tá? E aí teve uma dúvida lá também, pessoa querendo saber se realmente era 100 reais por contrato. Sim, era 100 reais para operar um contrato, tá? Como margem de garantia, beleza? Do índice, tá? E do mini dólar é 150 reais. Belezinha? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo rápido aí tá dando o quê? Cinco minutinhos, tá? Amanhã a gente volta com um novo vídeo aí com o resultado das operações de amanhã. Um grande abraço, se inscreve no canal aí, tamo junto, fiquem com Deus todo mundo e espero que tenham uma excelente semana. Valeu? Um grande beijo a todos. Cadê eu botando o parate aí? Valeu, fui! Tchau, tchau.